E carimbou o perigo no braço E se você tem festazera ou se a sua renda chega lá no céu Isso nunca vai me dar o direito de ir pra balada usando chapéu Eu sou goiã, né? Por isso eu tô na roça Só quero espaço pra tocar meu violão Sem ter que formar do pai, sou o meu irmão Sim, eu sou goiã, mas eu sou urbano Não gosto de mato, eu me mato Se alguém me chama de caipira, pira fora Nossa senhora, não há nada mais que me irrite Solta o som ligado, vem pro carro em 220 Isso é muito bom Obrigado É só pra Quase todos os lugares E mais Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri